Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez. Vocês viram no título, Motorola com certeza deve pretender lançar novos smartphones. E será que o próximo é o Motorola One Action, que é o One de Android puro e o Action. Ele lançou o Motorola One Vision recentemente, que é esse smartphone com essa proporção de tela aqui 21x9, que tem uma tela esticadona aqui. E o pessoal gostou, é um bom smartphone sim. Tem o processador aqui do Galaxy A50 no Motorola One Vision, tem aquele furinho na tela, tem um design bonito, funciona muito bem. Então ele é um smartphone potente, com uma boa bateria, enfim, é um smartphone muito bom. Claro, ele foi lançado lá para os R$ 2.000, aí não valia a pena, apesar de ser um bom smartphone, apesar de um preço não compatível a ele. Agora o preço está caindo e é uma ótima opção de smartphone para comprar. E agora o Motorola pretende lançar o Motorola Action, né? Saiu alguns vazamentos, nada do que eu falar nesse vídeo é realmente confirmado, que vai acontecer, mas a gente sabe. Sempre falo que sai aqueles vazamentinhos ali, alguma coisinha que pode ser verdade. Então já acompanha, fique sabendo que pode vir um novo lançamento por aí. Às vezes a galera está comprando um smartphone, aí eu vou lá e faço o unboxing, a pessoa comenta, putz, acabei de comprar, tipo, eu fiz o unboxing do Moto G7, a pessoa, nossa, acabei de comprar o Moto G6, se soubesse, tinha esperado, não sei o quê. Então é legal trazer os vídeos antes, comentando para o pessoal. Pessoal, já deixa o like e vamos lá. Se já tiver lançado, vai ter link do vídeo de unboxing aí na descrição. Depende de quanto você está vendo esse vídeo. Se você é muito do futuro, com certeza já vai estar o unboxing aí na descrição. Então, vamos lá para as especificações. Pode ser que ele tenha praticamente o mesmo design, a tela de 21x9, apesar de que tenha uma câmera a mais. Esse daqui tem duas câmeras, pode ser que ele venha com uma câmera a mais, ou seja, três câmeras, o atentor de pressão de estar na parte de trás também, e uma cor nova, cor branca, que eu acho muito bonito as empresas adotarem essa cor, como a Samsung fez, a Apple fez, a Xiaomi está fazendo, e agora a Motorola vai ficar churro demais, smartphone branco, deve ter outras também com smartphone branco, mas eu não me recordo. Vamos lá para as especificações. Pode ser que ele venha com o processador Exxon 9609, é um processador, assim, bom, praticamente quase igual esse daqui, não é o mesmo processador, mas é bom também. É o Exxon da Samsung, Motorola pegando processador da Samsung, saindo do Snapdragon, não sei porquê, mas, enfim, está pegando processador da Samsung, apesar de ser bons também, não é porque não é a Snapdragon que é um processador ruim, não, é um processador muito bom. Pode ser que ele tenha versões de 3 GB de RAM com 32 de armazenamento, uma versão mais barata, e versões com 4 GB de RAM 64 ou até 128, como esse daqui que é 4 GB de RAM e 128 de armazenamento. Então, o Motorola está puxando um armazenamento a mais ali, uma bateria de 3.500 mAh. 3.500, sabe, ok, né, mas se fosse 4.000 mAh seria bem melhor, uma bateria de 4.000 mAh agrada muito mais. A tela pode vir de 6.3 polegadas, o mesmo tamanho de tela aqui do Motorola One Vision, e pode vir com 3 câmeras traseiras, como eu falei para vocês, com o sensor principal de 12.6 megapixels, e a câmera frontal também, a câmera de selfie de 12.6 megapixels também. O aparelho pode vir com NFC e, enfim, a entrada para o fone de ouvido eu acho que a Motorola vai manter com certeza. Vamos ver o design, o que vazou é praticamente esse design aqui, só que com a câmera mais, não sei se a proporção de tela, apesar de ser a tela do mesmo tamanho, vai ser a mesma, mas vai seguir para essa linha One. Eu acho que a Motorola está dando certo, como ele deu com a Motorola One, que deu aquele boom, que eu trouxe o vídeo aqui para o canal, vocês viram, teve a cor branca, que eu gostei bastante, teve o preto, e esse aqui a gente teve o azul e aquele dourado. Então pode ser que lance essa versão Motorola One Action, com Android puro, que você vai receber atualizações do Google mais rápido, tipo, o Google não só uma atualização para o Android 10. Com certeza ele vai receber primeiro, porque ele é um sistema limpo, tipo, a Motorola não tem que modificar e passar para o usuário, não, já vem praticamente cru da Google, a Motorola joga ali na frigideira rapidinho para colocar aquela moto ações, algumas coisas, e pum, já solta a atualização. Então você tem um dispositivo atualizado mais rápido e com mais atualizações garantidas. Então, por isso, o Motorola One, às vezes é mais limpo também, a Motorola já não traz um sistema cheio de coisa, eu acho que vai ficar melhor ainda. E com outras cores também, eu acho que vai ficar bem legal. Esse aqui é o Motorola One Vision, tem ali o modo noturno, que é o foco dele, um dos destaques dele, e agora vamos ver o que esse Action tem aí, se é um super... o processador a gente já sabe qual é, se é uma super... sei lá o que vai ter de tão especial nele, até agora não muita coisa. Com certeza, se não é for isso, pode ser o preço, um preço bem baixo e agradar todo mundo também, seria uma boa opção. Comenta aí o que vocês acharam, muitos smartphones que você acha que está vindo por vida aí também. E é isso aí, galera. Valeu! E aí E aí